Oi! Se você gosta de sobremesas bem doce, você vai amar essa receitinha. Gente, ignora minha mão preta, porque tava um frio do caramba aqui e minha mão estava congelando, então eu tive que colocar a luva. Tá, eu começo colocando barra de chocolate picadinha. Essa é uma barra de chocolate de diamante negro. Também coloquei um pouco de leite condensado só pra segurar os marshmallows. E ficou assim. Completei tudinho com o marshmallow. Depois coloquei Nutella. Gente, eu vou avisando, fica doce, mas fica muito bom. Pra quem gosta de sobremesa bem doce, vai amar. E depois eu joguei mais chocolate picadinho por cima. E ficou assim, gente. Olha que lindo. Aí eu levei no micro-ondas por 20 segundinhos. Cuidado, porque quando você leva no micro-onda, o marshmallow dá uma enxadinha pra cima. Então tem que ficar cuidando. E ficou assim, gente. Ah, isso ficou muito bom. Gente, eu fiz isso porque eu tava no meu dia, sabe? Então eu queria algo bem doce. E eu peguei e fiz essa receitinha. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esquece de dar o amei de vocês aqui. Comenta também e me segue em todas as redes sociais para mais receitinhas, tá bom? É isso. Beijo.